Fala assim, ah, investir em rádio, TV ou rede social, não é assim? Meu cara tem que ter tudo. Mas como é que eu mostro pra ele que tudo é o que precisa? Eu tenho que entender como é que funciona o Facebook. Todo mundo sabe como é que funciona tudo no Facebook? Instagram? YouTube? Como é que vocês podem usar essas ferramentas pra ajudar o cliente de vocês a ter resultado? Cada um vê a internet por um motivo, você concorda comigo? É assim que funciona. E os nossos clientes é a mesma coisa, gente. Tem cliente teu que segue vocês que vocês nem sabem. Talvez você não queira usar. Beleza, mas tem que conhecer como é que funciona. Nós temos que conhecer tudo. Todas essas possibilidades que pode ter, aqui como eu digo, de concorrentes que não são concorrentes. Não só isso, entender lá o mercado, o ramo que a gente atua. A pessoa pra trabalhar com a gente, nós pra aprimorarmos, temos que entender melhor o mercado. Talvez a gente não vá em alguns clientes naquela ponta do iceberg, aquela ponta maior, porque a gente não sabe como é que o cliente pode melhorar os resultados dele. Vai lá pra ver. Porque, gente, é comum somente empresas de grande porte, vamos dizer assim. Por que o cliente menor não pode investir também? Principalmente na região dele. Por quê? Porque a gente tem que conseguir traduzir isso em um formato que gera resultado pro cliente. Outro, nós temos que entender, conhecer todos os clientes. Uma coisa que muita gente acaba não utilizando, que é a maior, o maior, vamos dizer assim, a maior valia de uma empresa são os clientes dela. Sabe aqueles clientes que já compraram com a gente, a gente tem cadastrado lá, mas nunca mais foi visitar eles? Tem que ir lá pelo menos uma vez por mês. Se esse cara não tá usando a gente, ele pode ter cotado com outro, ou pode estar usando outras... A gente precisa, que são os clientes inativos. A gente precisa visitar. Você tinha um cliente, ele cancelou o contrato. Não adianta você só ir num mês, no outro, tem que ir o tempo inteiro nele. Por quê? Se o cara já investiu uma vez, o que aconteceu realmente que ele não tá investindo de novo? O que aconteceu pra ele mudar? Ah, redução de verba. Gente, não dá pra acreditar em tudo que o cliente fala. Se fosse depender disso, todos os clientes meus falam assim, não estamos investindo em treinamento agora. Eu falo assim, ai, tá bom então. Eu volto lá pra empresa e falo, gente, o pessoal não tá investindo em treinamento. Imagine, só acreditar nisso aí, não tem o que fazer igual o nosso. Aí que entra o nosso negócio. Como é que a gente vai conseguir converter o cara? O cara falou que não investe em treinamento. Pergunte pra ele. Ele falou, o que que tá fazendo o senhor pensar dessa forma? O que que tá fazendo o senhor analisar que não vale a pena investir agora? Por quê? Um conceito errado. Na crise, todo mundo quer reduzir custo. Só que reduzir custo não aumenta lucro. O que que aumenta lucro? Vender mais. Reduzir custo nunca aumentou lucro de ninguém. Eu nunca vi uma empresa falar assim, nossa, esse ano nós aumentamos, crescemos 20% reduzindo o custo. Não tem como, o cara pra crescer ele tem que vender mais. Reduzir custo, ele inclusive diminui a mão de obra dele. Então, deu crise? Tem que fortalecer o mercado e mais pra cima ainda, com mais garra. Não tem como, o cara pra crescer ele tem que vender mais. Não tem como, o cara pra crescer ele tem que vender mais. Não tem como, o cara pra crescer ele tem que vender mais. Não tem como, o cara pra crescer ele tem que vender mais. Não tem como, o cara pra crescer ele tem que vender mais. Obrigado.